Enfim O que é isso? O que você está aqui? Eu já estava aqui, mas... Eu acho que você ficou bonitinho... Você é uma pessoa... Você é uma pessoa... Oh... Eu não tenho medo... Eu não tenho nada de vergonha... Não há nada de vergonha, não há nada de vergonha. Não há nada de vergonha. Não, não há nada de vergonha. O que é que você está fazendo? Eu não tenho medo de vergonha. Eu estou preocupada. O que aconteceu? Eu não vi. ... Eu já estava vindo de Deus. Mas... Onde eu fiz a sangue da Tete. O... Onde você... Você sabia que eu tinha sido? Eu... Eu... Mães... Mães... Eu já tinha visto... O que você pode ser um inimigo que enviou a matar uma pessoa... É um inimigo que nos tornou a matar uma pessoa. Eu sou um inimigo de um inimigo de um inimigo de um inimigo. Eu não sei se você é um homem. É um homem que você não está. É mesmo. Eu não sou ninguém. Se você procurar a Liria, eu não posso ter medo de ter essa vida. É isso mesmo. Eu não posso ter medo de que você se preocupa. Eu não posso ter medo. I'm so sorry! Eu não acho que há algo! Eu estou fazendo isso para você, por isso que eu tenho que ser um grande do mundo! Eu estou entendendo que Liria pode ver, mas não tem que mudar! Você... Você deveria que isso? Claro... Eu sou o meu inimigo, mas eu sou o meu inimigo. Eu sou o meu amigo, mas eu não me engano. Obrigado, Ue. Você que me信ia. Eu pensei que você está com um tempo juntos. Eu sei... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá em um dia. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Tchau. O que eu vou lá? Pelo menos, vamos lá. Tchau.